...proteção de Deus e declaro aberta a 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Está em discussão a ata da reunião anterior encaminhada para o correio eletrônico. Ninguém já discutiu, eu comunico que a mesma está aprovada. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleoni, comunidade que nos acompanha online, senhoras e senhores, boa noite. Oficio número 470, 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando os balancetes financeiros referentes aos meses de maio e junho de 2017, dos seguintes órgãos da Administração Pública Municipal. Prefeitura Municipal, Fundações Municipais de Saúde, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, FAMPEC, Fundos Municipais de Assistência Social, da Infância e Adolescência e Habitação e IPUC. Oficio número 042 e 046, 2017, do Gabinete do Vice-Prefeito, encaminhando resposta aos pedidos de informação e às indicações dos senhores vereadores. Oficio número 029, 2017, da Presidência do Sindicato dos Empregados no Comércio de Caçador, encaminhando proposta alternativa ao Projeto de Lei Complementar nº 017, 2017, que altera e revoga dispositivos na Lei nº 33, de 26 de novembro de 1980, Código de Postura do Município de Caçador e da Outras Providências. Convite da Prefeitura Municipal de Caçador para o Fórum de Debate sobre o Plano Municipal de Assistência Social, 2018-2021, que se realizará no dia 22 de setembro, às 13h30, neste plenário. Convite da 10ª Agência de Desenvolvimento Regional, ADR, para a palestra com o secretário de Estado da Agricultura, senhor Moacir Sopelsa, no dia 20 de setembro, às 19h, neste plenário, e às proposições dos senhores vereadores. Regir, se agradeço a presença do senhor Vilmar Zona, presidente dos Sindicatos Empregados no Comércio de Caçador. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente lido e breves comunicações ao plenário. Com a palavra, a vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cirlei, presidente do Sindicato dos Comerciários, servidores dos sindicatos, servidores, assessores, imprensa e demais pessoas que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, eu faço uso da palavra para informar que eu fui procurado pelos moradores da rua Itapiranga, no bairro dos municípios, por um problema hoje que eles estão enfrentando com aquela via. foi feita uma indicação pelo vereador Paulo Jarcho, a indicação 43 de 2017, pedindo patrulhamento, cascalhamento e drenagem de águas pluviais, inclui a rua Itapiranga. Ocorre que foi feito, foi procedido o patrulhamento, tudo. O problema hoje é que a comunidade lá está sofrendo, porque a via ficou boa. A estrada ficou muito boa, sabe, líder do prefeito? O problema é que o trânsito, hoje as pessoas estão andando com alta velocidade, e ainda com período de seca, a população está sofrendo muito lá. Tanto que se pretende fazer uma depreciação, não é nem lombada, talvez, para tentar coibir a velocidade. Então, é uma via de estrada, ela não é nem com calçamento, nem com pavimentação. A população hoje solicitaria alguma alternativa para a redução da velocidade dos veículos. Até porque, além de perigoso, hoje a situação está bastante dificultosa naquela região, até se você lava a roupa, com o trânsito, você não consegue vestir a roupa que você pendurou no varal. Então, como já foi feita a indicação dessa via, nesta sessão legislativa, eu solicito a intervenção do nosso líder e do prefeito, no sentido de que interceda junto à Secretaria de Infraestrutura para ver qual a possibilidade de criar alguma espécie de redutor, ou talvez até inclusão desta via num programa de asfaltamento, de pavimentação asfáltica, e aí já com a recomendação de um redutor de velocidade. A estrada ficou bem boa, segundo os moradores, pela atuação da infraestrutura, porém, hoje eles padecem com tal problemática, principalmente pela questão do excesso de pó, pelo excesso de velocidade dos veículos que transitam naquela via. Era isso, senhor presidente, e eu agradeço a palavra. Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, e demais pessoas que nos acompanham, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao SESI pelo patrocínio da faixa elevada, DPDES na rodovia Noir do Moro, em frente ao mesmo. Parabenizar a empresa Klinker, a Secretaria da Infraestrutura, pela qualidade do serviço prestado, ficou muito bom, ficou top, ficou joia mesmo. O custo de sobra de R$ 7 mil é baixo, frente à importância, à segurança que vai dar ao povo. Parabenizo, então, o SESI, a empresa Viposa, também, pela iniciativa, e que isso sirva de exemplo para a gente conseguir futuros patrocinadores também, que sirva de exemplo para a infraestrutura, em um certo tempo, e fazendo, nos principais pontos da cidade, essas faixas elevadas com os pavers, que foi muito bom, ficou ótimo mesmo. Seria isso, muito obrigado. A palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, as vereadoras, os funcionários dessa casa, imprensa, o presidente do sindicato, demais pessoas que nos acompanham. Dizer que é lamentável a situação, a estiagem, a prefeitura não controla, não tem como controlar o tempo, mas, no passado, tinha algo muito eficiente nas principais vias, que era um caminhão, que ele passava dando uma amenizada no pó. Da onde vai tirar a água? Se é de açude, se é do rio do peixe, se é do rio caçador, da onde, não vem ao caso. Mas nós temos as principais vias, que elas não podem ficar entregues ao pó. não pode. Então, nós temos lá no bairro Belo, até mais alguns vereadores que foram marcados em algumas ruas lá, que são ruas, não sei se, de repente, o secretário está de mal para aqueles lados, no começo do ano, aquelas ruas ficaram a gestão inteira do prefeito Beto sem ver as máquinas. mas, no começo do ano, justiça seja feita, o prefeito Saulo mandou as máquinas lá, deram uma arrumadinha nas ruas. Mas não dá para começar de novo a esquecer alguns bairros da cidade. Então, o tempo prejudicou, atrapalhou, o pó está tomando conta, mas, em algumas vias de grande fluxo, tem que voltar o caminhãozinho da água lá. Aí vão dizer, não, mas não tem água potável. Não, os rios ainda têm um bom volume de água, alguns açudes por aí, que permitem coletar água bruta e fazer o controle das principais vias. Isso é uma inteligência que a Secretaria de Infraestrutura ou a de Agricultura tem que ter. Não dá para dizer, não vai chover, então o pó vai tomar conta, então fazer esse registro. Dizer também que foi alternada ali a mão, a mão inglesa ali na avenida, e eu tinha feito uma indicação aqui, que já faz um tempinho, que tem aquela escadaria que liga lá da frente da Fundação de Cultura até a rua, próximo a essa nova mudança que foi feita. E dizer, sim, que não... Aquilo é um exemplo, pelo menos até hoje de manhã não tinha. Pode ser que agora à tarde tenham feito, daí eu peço desculpas. Mas, assim, dizer que, só para vincular o exemplo, que não tem planejamento, não tem roteiro na Secretaria de Infraestrutura. Por quê? Porque foi pedido faixa de pedestre. Então as crianças, as pessoas saem da escadaria e já saem no meio da rua ali, onde tem os entroncamentos próximos ao Mega e o entroncamento principal, que é aquele que fez o retorno na antiga Casa do Livro ali, que sobe, que vai dar em frente ao Largo Manual Siqueira Belo, Largo Cassão Júri. Então tem o pedido das faixas de pedestre, o pessoal foi ali com a tinta, com a estrutura, pintou, sobe, desce, pare, vire para cá, vire para lá, e era só fazer mais umas pinceladas e fazia faixa de pedestres. Não fizeram. Porque não tem planejamento. Quer dizer, ou um está com roteiro e o outro está com outro roteiro. Então fazer essas duas observações. Quero observar também que essa questão do horário do comércio, o presidente do sindicato está aqui, eu falei para ele, inclusive, semana passada, que, de certa forma, tem coragem o prefeito Saulo de mandar o projeto para regularizar essa questão do horário. Tem que regularizar, tem que fazer a discussão e tem que regularizar, ou seja, agrade mais os funcionários ou agrade mais os patrões ou agrade mais a população, tem que arrumar. E essa casa vai ter que votar, contentando uma parcela ou descontentando outra. Mas fazer um registro que é um registro importante. Os sindicatos estiveram nessa casa aqui como líder do prefeito, como assessoria, como vice-prefeito e caçador por quatro anos e não propuseram nada. Nada. Então, isso tem que ficar claro e registrado. Porque, senão, dá a impressão que o prefeito Saulo é mocinho ou é bandido, e não é isso, e dá a impressão de que as pessoas não têm responsabilidade. Então, o sindicato tem responsabilidade, sim, por quatro anos de omissão, por estar no governo do prefeito Beto Comaceto por quatro anos, mais um ano e pouco no governo do prefeito Imar. Então, tiveram quase seis anos para arrumar, inclusive por um período como líder do prefeito nessa casa, e não arrumar. Então, fazer esse registro, tornar isso público, porque, senão, fica uma situação até constrangedora, para um lado ou para o outro, bilhetinho para cá, informação equivocada para lá, então, eles têm que fazer o registro. Levando em consideração também que, se vocês observarem, o horário do comércio, eu tenho minha posição, mais ou menos, organizada, quero ouvir, mas o horário do comércio, hoje, eu entendo que ele não está ruim, hoje, está fora da lei, mas não, hoje, acho que não está ruim. Então, era só regularizar o que tem hoje, porque, assim, você vai fechar os mercados aos domingos, nós temos lá os pais de família que não podem ir na igreja, que não podem ir no culto, porque tem que trabalhar no domingo, não pode ficar com os filhos. Também é uma situação complicada, uma situação desgraçada, mas, do outro lado, você tem a geração de emprego. E aí, como é que você equaciona isso? Você tem o emprego e você tem a família. Como é que você equaciona isso? Então, são situações complexas. Semana passada foi apresentada nessa casa aqui, uma questão lá da empresa Rota, da Fuligem, diz que tinha lá um problema nos filtros. Segundo informações da Fundema, da Fátima, parece que está tudo certo, mas é um debate. Você tem o emprego e, do outro lado, você tem o que é certo. O que equaliza isso? É a mesma coisa se ir para Florianópolis, na temporada, e o morador de Florianópolis, que está ganhando dinheiro, reclamar do trânsito. Vamos tirar o trânsito aqui de Florianópolis, porque são situações complexas. Eu não gostaria necessariamente de estar no lugar de vereador em algumas dessas situações. Tem que tomar rumo, tem que tomar posição. Então, fazer esses registros aí e deixar isso claro, translúcido para a sociedade. Nós temos as duas situações, a família e o emprego. Uma não subsiste sem a outra. A gente sabe disso. Então, esses registros têm que ser colocados na mesa. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, vereadores, presidente sindicato, imprensa, assessores, colaboradores aí, comunidade de presidente, também as pessoas que nos assistem online através da página da Câmara. Ontem, eu, por volta das 15 horas, recebi três ligações de pessoas que estavam esperando atendimento na UPA, ou seja, o PA, e fui até o local verificar o que estava acontecendo, ligações de pessoas que falando que estava só com o médico, sendo que tem que ter duas, o plantão de dois médicos direto aos finais de semana. Chegando lá, adentrei, a porta do corredor e realmente estava só com o médico atendendo. Saiu o outro médico para o horário de almoço, por volta de uma e pouco, perto das duas horas, eu cheguei lá, era três e alguma coisa e não tinha retornado ainda. E a outra médica estava fazendo o procedimento, ou seja, ficou um bom tempo sem pessoas recebendo atendimento, ser chamadas para passar, para fazer a análise do que teriam. Encontrei aí uma garota com um problema de endometriose, acho que é isso, ela ficou três horas, três horas esperando o atendimento. A partir do momento que eu cheguei lá, ela conseguiu ser atendida. Teve outra que foi atendida porque desmaiou no banco lá de fora, fazia horas que estava esperando o atendimento também. Tinha crianças de colo também, com, eu acredito que mais de uma hora esperando o atendimento. tinha uma senhora que ela estava desde as, pelo que ela me disse, desde as sete horas da manhã até as três da tarde, cuidando de um senhor, uma senhora de uns 60 e poucos anos, cuidando de um senhor que estava na emergência, sem café e sem almoço. foi ontem, estava bem complicada a situação, não sei o que houve. De imediato, liguei para a Cris, que me atendeu super bem, também liguei para o doutor Adhemar e expliquei a situação, onde, na sequência, uns 10 minutos depois que eu estava no corredor do PA, adentrou o doutor Cícero, me pedindo para me retirar da UPA do PA, que eu não poderia estar ali, que eu tinha que sair dali no exato momento. Eu falei, não, não vou sair daqui, eu estou fazendo o meu trabalho, as pessoas me ligaram, a comunidade me ligou para mim verificar o que estava acontecendo, e realmente só estava com um médico atendendo, e com todas as situações que eu citei, desses problemas. E até meio que, quase batimos boca, ou batimos boca, então foi uma situação bem, bem, bem complicada. E, no artigo 32, inciso 21, da lei orgânica, fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluindo as, da administração indireta. Está aqui a lei, que eu posso estar verificando os órgãos públicos, que eu posso estar vendo como está os atendimentos, sejam eles em postos de saúde, seja em qualquer órgão público. Em momento nenhum, fui mal educado com ninguém, procurei saber a verdade, o que estava acontecendo, e o que eu estou falando aqui, foi o que aconteceu ontem. Então, eu só queria relatar esse acontecido, e eu não quero, eu podia ter feito, na linguagem, eu poderia ter feito o maior barraco ontem. Eu não fiz isso. Eu tentei ajudar, tentei, liguei para o secretário, liguei para a Cris, para estar entrando em contato com o médico que entrou em almoço para retornar, ou para estar disponibilizando outro médico para estar, o terceiro médico, porque estava bem cheio, realmente, o PA ontem estava muito cheio. Então, eu tentei resolver da melhor forma possível, e aconteceu isso. Então, a gente fica aí, às vezes, satiado e preocupado, porque eu não estou aqui para brigar, ou fazer inimizade com ninguém, a gente quer que as coisas funcionem, a gente quer ajudar, ainda mais na parte da saúde, que as pessoas, as pessoas precisam de um bom atendimento, precisa que o sistema de saúde, funcione, pelo menos, até chegar ao básico. Dessa parte, seria isso. E hoje, também, recebi em meu gabinete o paciente João Carlos Ferreira de Souza, paciente que precisa ir para Florianópolis, fazer um monte de exames, um monte mesmo, que eu nem vou ler todos que tem aqui. E ele tem diminuição dos anéis traqueais, estenose traqueal, distúrbio restritivo, asma crônica, dispineia, infecção pulmonar grave tipo 1, isquemia, miocárdio, diabetes mellitus, grau de risco vermelho, ulcera néptica. e aqui embaixo diz, é necessário o uso de ambulância e enfermeiro sempre que o paciente se deslocar da sua cidade para outra cidade para o tratamento médico. Então, quero registrar aqui que esse paciente não conseguiu ambulância, ele vai com o carro normal e o responsável por marcar os carros assumiu o risco dessa viagem desse paciente. Então, seria esse meu registro. Obrigado. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, senhor litígio, senhor vereador, Márcio falou agora a respeito da empresa Narciso Rota, seria importantíssimo que cada um fosse fazer uma visita lá nos fundos das caldeiras, verificar a real situação daqueles moradores. É complicadíssimo, é complicada a questão de saúde pública. A questão que está regular, que está tudo certo, não. Isso é que nem a vigilância em muitos casos. A vigilância vai lá entrar ao lugar lá, fazer uma visita, ver igual se está tudo em ordem. Ah, vamos limpar, vamos deixar tudo bonitinho. Isso aí é marcado. Vamos lá, na hora que, nos dias mesmo, porque é quase todo dia a situação. complicadíssima, foligem, a quantidade, gente, faça uma visita lá. É uma lástima, é bem complicado. Vamos lá, vamos lá mesmo que vocês vão ver a situação. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Adriano. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade presente nessa casa, presidente do sindicato, servidores da infra, servidores da Câmara, comunidade que nos assiste online e imprensa. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero manifestar que eu, como pai e usuário do nosso sistema de saúde, eu, no sábado, dia 16 do 9, eu estive com o meu filho no hospital Mais C, Mais C, Mais C, que seja, e presenciei um fato de negligência médica, passei por esses maus momentos aí, graças a Deus, cheguei como uma pessoa comum, que eu sou uma pessoa comum, a gente é vereador, mas, graças a Deus, não tinha ninguém para me reconhecer no momento lá. Porque, às vezes, você chega no local, a pessoa acha, chegou o vereador, vamos dar um jeito de ajeitar aí. Então, cheguei lá, não tinha ninguém para me reconhecer, fiz todos os trâmites legais. Primeira pergunta que a moça que me atendeu lá, super bem atendido, digo de passagem, convênio particular. Optei por fazer um particular, estava cheio lá, a nova sala de emergência, quero parabenizar a estrutura do hospital Mais C, a casca dela é excepcional, está maravilhosa, parabéns mesmo pela obra, mas a parte interna, no meu ver, está podre. Porque não adianta você ter uma casca bonita e daí você ter uma laranja podre lá dentro. Eu só digo uma coisa assim, eu entrei às 14 horas no hospital Mais C, o meu filho estava com um galo na testa, tinha caído, e fui lá, fiz, como eu falei, fiz o trâmite legal, certinho, esperei, esperei para ser atendido por um rapaz lá, nem era pelo médico, um enfermeiro me atendeu, esperei, esperei de novo, fiz o raio-x depois de muitas horas de espera, mas fui bem atendido pela moça do raio-x, muito bem atendido pelo enfermeiro que me atendeu, e, enfim, vem as perguntas para a gente, porque existia um médico lá, um médico, mas eu não posso nem cobrar muito dele, porque ele corria lá para outra emergência e voltava naquela, mas ele ficava mais na outra do que na emergência nova ali. Enfim, eu fiquei lá, fiz o trâmite particular, digamos, e no final da... eu fiquei das duas horas até as seis da tarde. E nesse momento eu presenciei fatos de... eu estava preocupado, como pai, com meu filho com problema lá, tendo que ser... Graças a Deus, na hora do raio-x, a moça me falou que não tinha nada, mas eu estava esperando um médico para dar o laudo certo, se era mesmo, se não tinha nada ou se tinha, e fiquei lá, conversando com as pessoas, vendo os problemas. Tinha um rapaz com o dedo amputado, o dedo polegar amputado, desde as onze da manhã, gente. Era cinco e meia da tarde, o cara estava com o dedo cortado. O que é isso, gente do céu? Pelo amor de Deus. Tinha uma criança que ela chegou às dez e meia com a mãe dela no hospital, e chegando no hospital Maicê, a atendente pediu que ela se deslocasse até a UPA. Chegando na UPA, mandaram ela se deslocar para o Maicê novamente. Poxa vida, gente. Uma criança de oito anos ficaram nesse zigue-zague aí, nesse ping-pong aí, de vai e volta. Isso é uma lástima, é inaceitável. A gente vê recursos entrando no hospital Maicê toda hora. Toda hora. E daí você escuta as pessoas falando do convênio. O que aconteceu? Que não estão repassando dinheiro. A prefeitura não está repassando dinheiro. Liguei para o prefeito Saulo na hora. Prefeito, o que acontece? Não, a gente repassou. Repassou até um certo momento. Agora a gente precisa cadastrar o convênio novamente. Conversando com ele hoje, me passou, até o senhor esteve lá conversando com ele também. Me passou, me passou que o convênio chegou na quinta-feira. Preciso dos trâmites legais dessa casa também, da prefeitura, para poder chegar até o hospital. Mas isso, assim, são coisas que a gente presencia, e quando você presencia e afeta até o teu lado familiar, é pior. As pessoas vivem perguntando para a gente. Adriano, eu estive no Maicê, em tal lugar, fui mal atendido, foi no seu... Eu não fui mal atendido, fui excepcionalmente bem atendido. mas faltou a parte médica, faltou a parte que vai me fazer ver se eu tenho problema ou se eu não tenho. Então, gente, não tem explicação isso. A gente pede logo aí uma explicação do Hospital Maicê, o porquê de um médico só para atender várias pessoas, gente. Olha, eu acredito que tinha mais de 30 pessoas no Hospital Maicê para serem atendidas e esse descaso com gente amputada. Chegou um rapaz de Matos Costa, sabe, presidente? Chegou um rapaz de Matos Costa com três dedos do pé amputados. O pé estava pendurado. E ele, desde as... desde as uma e meia da tarde lá esperando. Às quatro horas e pouco eu conversei com ele. Ele não tinha sido atendido para nada ainda. e falei para ele, o senhor tente a UPA. O senhor tente lá. Se não der certo lá, o senhor volta aqui. Porque não pode, não pode acontecer isso, pelo amor de Deus. A gente vê essas caixinhas de dinheiro nos locais aí para ajudar o Hospital Maicê. Eu sou uma pessoa que o que eu puder ajudar o Hospital Maicê, a UPA, com doações em particular minha mesmo, eu sempre vou fazer. Mas o que não pode é esse descaso com a população, essa lástima aí que fica aí. Cada vez que você precisa, eu sempre fui bem, nunca passei assim por necessidades no Hospital Maicê. É uma das primeiras ou segundas vezes que eu tenho um momento assim difícil lá dentro. Mas é bom a gente passar por esses momentos aí, porque a gente vê o que a população passa. Gente do céu, é inaceitável isso aí. A gente pede explicações imediatas aí da diretoria do Hospital Maicê. Doa quem doer, eu quero explicações, a população quer explicações, nós vereadores queremos explicações e não dá para continuar dessa forma, gente. A gente tem que melhorar a estrutura física, mas a parte de dentro tem que ficar legal também, porque senão não vai funcionar. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado por enquanto. Vereador Márcio. Só para complementar o comentário do vereador Pares, chegou na UPA, ontem aproximadamente às 16 horas, uma pessoa conhecida que estava desde as 7 da manhã e conseguiu pegar o raio-x às 3 e pouco da tarde para levar para o médico da UPA ou do PA verificar. E para constar também que quando eu adentrei a porta do PA ontem, ou UPA, tinha 3 enfermeiras trabalhando, coitadas, estavam suando de tanto correr para lá e para cá e não estavam vencendo todas aquelas pessoas ali que realmente precisavam, precisavam mesmo do serviço de atendimento, do primeiro atendimento. Seria isso. Muito obrigado. Vereador Adriano. Eu só esqueci de relatar, senhor presidente, a questão. Depois que eu me apresentei como vereador, apareceu um médico lá, apareceu um pediatra, sabe? Mas eu dei vontade de dar um ensafanão nele lá na hora, um chacoalhão nele para ele acordar, porque eu acho que ele estava dormindo. Eu nunca vi uma pessoa daquela maneira, na minha frente. Cara, eu não consigo entender. Eu tinha que dar um chacoalhão nele para ele acordar. Ele estava literalmente dormindo em pé, sabe? Eu acho que eu fiz um trabalho que seria o dele muito melhor do que ele fez naquele momento. Então, fica aqui mais uma vez o registro. E, só colocando que eu cheguei para fazer a consulta particular, saí de lá, paguei R$ 60,00 pelos dois raios-x que eu fiz, e não me cobraram, mas era só o que faltava cobrar pelo atendimento médico. Só o que faltava pelo fato de não ter médico. Então, tinha o médico, mas o coitado estava ocupado demais, não dá nem para culpá-lo pelo tanto de gente que tinha lá, a gente precisa de mais médicos urgentes no Hospital Mais C. Obrigado. A palavra é o vereador Mancir. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, imprensa e demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, na quarta-feira da semana passada, eu estive em um evento da Fiesc, onde aconteceu o FANU-SESI, sobre a inclusão de deficientes no mercado de trabalho, onde também houve uma palestra, a palestrante era uma cadeirante, e onde ela colocava muito bem que não é queremos chegar num momento que não se inclui no mercado de trabalho somente pela lei, mas sim pelo perfil das pessoas que têm muita capacidade de trabalhar dentro das empresas. Então, foi um evento muito bem elaborado pela Fiesc, onde não poderia deixar de parabenizar o vice-presidente da Fiesc, o senhor Gilberto Selemi, também o diretor do SESI, Daniel Tencone, e onde esteve também presente o secretário de Estado de Saúde, o senhor Vicente Carropreso. Senhor presidente, durante essa mudança do PA para o Berger, eu tenho sido muito cobrado e também repassando isso muitas vezes para a administração municipal sobre a passagem do ônibus da auto coletiva no PA, que não vinha acontecendo isso. e hoje até estive lá no gabinete do vice-prefeito, do Alencar, e onde ele me passou que foi feita uma reunião com o IPUC e com a auto coletiva na sexta-feira e que no decorrer desta semana a Secretaria de Infraestrutura deve realizar a colocação das placas e a demarcação dos novos pontos de ônibus. Assim que a infraestrutura concluir a demarcação, a auto coletiva irá mudar as suas rotas de ônibus para que passem no PA. Então, isso é uma informação muito importante porque, como eu falo, nós vimos sendo cobrados muito pela população onde a deficiência da passagem do ônibus no pronto atendimento. E também, senhor presidente, gostaria aqui de deixar como falamos quando as coisas boas são feitas. eu estive hoje também na linha Caixa d'Água onde as estradas do interior estão ficando muito boas como de todo o interior do município eu vejo que vem sendo feito um trabalho muito bom. É lógico, por essa estiagem também, o tempo tem ajudado bastante com que a infraestrutura trabalhasse. E também pela rua Aquiles de Paula Linhares ali na linha Ferre atrás do Cine também que foi colocada uma camada asfáltica ali que os moradores vinham há muitos anos pedindo aquela reestruturação da via. Seria, senhor presidente, antes que eu esqueça, também, senhor presidente, peço a inclusão do projeto de lei complementar 20 de 2017 que altera e acresce e revoga dispositivos da lei 54 de 83 que institui o código tributário do município de Caçador incluído na ordem do dia. Consulto, senhores vereadores, a respeito da inclusão na ordem do dia. Vereador Jair, de acordo. Vereador Amarildo, de acordo. Vereador Pares, de acordo. Vereador Acleoni, favorável. Vereador Macir, de acordo, senhor presidente. Vereador Marcos, sim. Vereador Paulo, de acordo, senhor presidente. Vereador Neri, de acordo, senhor presidente. Vereador Marcio, favorável. Vereador Alcidir, de acordo. Vereador Itacir, de acordo, senhor presidente. Vereador Sirlei, de acordo, senhor presidente. Está incluído na ordem do dia. Com a palavra o vereador Tessar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais que se fazem presente. Primeiramente, o presidente agradeceu a equipe que vem fazendo a pintura dos asfaltos, da avenida, das ruas da cidade, que vem fazendo a parte da noite e está ficando show de bola, Ademar e Waldir. Então, demorou um pouco, mas está sendo bem feito e está ficando show de bola. Segundo o senhor presidente, está circulando uns panfletos do sindicato contra a abertura ou liberação do comércio. E está o nome dos 13 vereadores lá, onde diz que é para pressionar os vereadores para eles votarem a não abertura, a não liberação do comércio. Primeiro, eu, sob pressão, não voto, senhor presidente, eu voto o que for em pró da comunidade. Se a população caçadurense achar que deve liberar o comércio, eu votarei a favor. Então, não é sob pressão que eu vou votar em hipótese nenhuma. Se a comunidade e a população achar em uma audiência pública, eu acho que vai ser convocado pelo presidente, o que a população definir, eu vou votar. E não vou votar sob pressão de maneira alguma. Que fique bem claro. Segundo o senhor presidente, o vereador Márcio, o vereador Pares, isso aí é questão do mais C e da saúde, a gente vem desde o começo do ano cobrando. Isso é lamentável o que vem acontecendo. E todos os vereadores já cobraram isso do hospital mais C e nós não temos resposta, senhor presidente. Ninguém, nós reclamamos hoje, falamos amanhã, fiscalizamos, e não chega ninguém a dizer para nós, dá uma satisfação do que está acontecendo. Então, é profundamente lamentável, fica a minha indignação aqui, e esperamos, senhor presidente, alguma resposta, um parecer do hospital para justificar essa demora de atendimento. Seria assim e isso, presidente. Com a palavra, vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e demais que nos dão a honra com suas presenças. Eu não podia deixar de comentar o que já foi comentado por alguns vereadores, mas, principalmente, por causa da estiagem. A água, a gente sabe que a água é tudo. A água é vida e realmente está faltando. Hoje, na parte da tarde, eu fui conversar com o Rodrigo, que é o diretor da Casam, e eles estão assustados. Mesmo porque, na previsão do tempo, não tem chuva significativa para os próximos dias. E se pensam, claro que não estão alarmando a comunidade, a população, mas se pensa já em quem sabe fazer racionamento. Então, isso é a importância da conservação da mata ciliar, que muitas vezes não conservamos. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu queria fazer esse comentário, de que não somente a Casam, que é a responsável pela coleta, tratamento e distribuição da água potável, mas também que outras entidades teriam que fazer, sei lá, alertar, conscientizar a população no uso racional da água. Porque se nós andarmos pelas nossas ruas da cidade, nós vemos pessoas lavando o carro, pessoas lavando a calçada, pessoas regando jardins e assim por diante. E essa conscientização, ela tem que ser parelho. É um bem de todos a água. Por isso que nós teríamos que, quem sabe, essa casa, a Prefeitura Municipal, através da direção da Diretoria do Meio Ambiente, começar a fazer propagandas, a alertar a população de conservar e de saber usar conscientemente essa água que nós temos. Segundo o Anderson, da Defesa Civil, que trabalha junto à ADR, conversando com ele, e ele tem mais dados do que nós, está mais informado, chuva mais ou menos significativa, só para a semana que vem, e olha lá. E outra, na agricultura, que a gente viu, está florido, as parreiras já foram podadas, a fruticultura, a exuberância de flores e tal, mas a gente sabe que se não tiver água nos próximos dias, também vai ser uma frustração de safra. Então é nesse sentido que eu queria fazer esse meu pequeno comentário aqui, e que nós todos, se quiséssemos, se quisermos ir ali e ver realmente o que está, o nível dos nossos dois rios principais, o Rio Caçador e o Rio do Peixe, é só ir ali na Guia do Gabriel, perto do Chaminé, e ver o que é a vazão, que se resumiu nesses dois rios que nós temos e que banham a nossa cidade e o nosso município. É só nesse sentido, Sr. Presidente, que eu queria fazer esse comentário, para que todos nós começássemos também a ajudar, a conscientizar a população do uso racional da água, que é um bem de todos. Obrigado, Sr. Presidente. Só queria aproveitar o comentário de alguns dos senhores vereadores, para me manifestar, inicialmente em relação ao comentário do vereador Marcos, quando o senhor aborda a falta de planejamento na pintura, nas pinturas realizadas ali, eu vou dizer que eu estou um tanto quanto decepcionado e frustrado, eu, com uma certa frequência, tenho questionado aqui a falta de resposta nas nossas indicações, mas uma situação que me incomoda, e hoje, inclusive, falei para o prefeito Saulo, eu levei com a história do engenheiro de tráfego, e digo, pare, que agora está na moda falar do engenheiro de tráfego. Daí, por causa do engenheiro de tráfego, agora não dá para fazer mais faixa elevada, não dá para fazer lombada, não dá para fazer uma mão única, não dá para fazer mais nada. Até ontem sobrevivemos sem o engenheiro de tráfego, agora não é mais Jesus Cristo, é engenheiro de tráfego, que vai resolver os problemas do trânsito e caçador. Me desculpe, gente, me desculpe, eu não tenho entendimento técnico, não tenho conhecimento técnico, agora, se eu tenho uma via, onde constantemente os veículos estão com excesso de velocidade, até ontem, nós não temos dinheiro para comprar uma faixa, uma lombada eletrônica, não dá para comprar um radar, não tem recurso. O que você fazia? Uma faixa elevada, uma lombada. Agora não, agora precisa do engenheiro de tráfego. Agora é o engenheiro de tráfego. É o são engenheiro de tráfego. Eu digo, não, Saulo, não é assim que funciona. Precisou do engenheiro de tráfego para fazer, meus parabéns, Waldir, a você e a equipe, para fazer a faixa elevada na frente do SESI? Precisa do engenheiro de tráfego para saber que precisava reduzir a velocidade ali para que as pessoas possam atravessar? Não, tem que fazer uma escadaria por cima, tem que fazer outro túnel, qual é o custo? Não tem. Se para fazer uma faixa elevada ali de cinco, seis contos, o SESI teve que dar o material porque não tinha, quem dirá para fazer o mesmo? Então nós temos que ter noção do que está acontecendo e trabalharmos com o que tem. Como é que é o ditado que diz, quem não tem cão, caça com o gato? Se nós só temos o gatinho, gente, é com ele que nós temos que se agarrar. Agora, a questão do planejamento, eu não sei com quem está a equipe de pintura, você está na infra ou você está na guarda, que uma hora vai para a guarda, uma hora vai para a infra, a gente nunca sabe onde é que está. Então, o vereador Amarildo estava cumprimentando o pessoal ali, a equipe de pintura, acredito eu que esteja na infra, mas para fazer uma faixa elevada, depende de autorizar uma faixa elevada, uma pintura de uma faixa ou de uma longa, depende da guarda. Aí a guarda vai fazer o estudo técnico, que, pé de 60 dias, já estão, como eu digo, já estão praticamente pós-graduados, o estudo, que já passou seis meses, quatro meses, seis meses, sete meses, oito meses, ninguém fala nada. Então, aí vem o estudo técnico. Vou usar aqui a lombada que foi pedida pelo vereador Marcos em frente ao SENAI. Foi o senhor que fez a indicação. Não demorou 30 dias, veio a resposta dizendo que lá, segundo o estudo técnico, não poderia ser feita uma lombada. Hoje me falaram que vão fazer uma faixa elevada. Mas calma aí. Pode ou não pode? A resposta veio que não pode. Agora vão fazer. Ou seja, que estudo técnico que é esse? Ou são engenheiros de tráfego, já começou a, como dizia o vereador Carlos, começou a psicografar, já começou lá no contato com a lei lá e começou a, já estão adiantando. Então, quer dizer, não dá para entender o que você pensa. A resposta que veio para mim, em relação à mão inglesa, ali na rua atrás da Casa do Livre, não me fugiu o nome da rua, até foi feita indicação esse dia, vereador Marcio, o senhor lembra? não lembro, a rua da Pernambucana. Veio a resposta que não podia. Dali em pouco, mandaram a mensagem, estava lá nos sites, lá, a pedida do presidente Rubiano Schmitz, a mão inglesa a partir de amanhã. Que bom! Eu fico contente que foi atendida a indicação, mas o estudo técnico dizia que não dava. Daí, dali em pouco, pronto, agora pode. Agora dá. Então, vereador Marcio, essa falta de planejamento, inclusive comentei com o prefeito Saulo hoje à tarde, está começando a incomodar, está começando a fazer mal. Vereador Adriano fala, como pai, como usuário, e aqui eu vou estender como cidadão e como vereador, o que está acontecendo no Hospital Maicê não é de agora. Não é de agora. Não é só com nós. Aí nós vamos lá, nós vamos cobrar, nós vamos questionar, mas o que nós temos que ter os pés no chão? O Hospital Maicê não é uma ramificação ou a Administração Pública Municipal. Não é da Administração Pública Estadual. Não é da Administração Pública Federal. Ah, mas ela recebe recursos. Verdade, recebe recursos do Governo do Estado, como os leitos de CTI, que daí estava o seguinte, esses tempos nos leitos de CTI. Não tinha vaga para particular, só pelo SUS. Pelo SUS podia, particular não podia. Vaga em CTI. Porque vem o recurso do Governo Federal. Veio o recurso do Governo Federal para os leitos. Então, são situações que fogem do nosso controle. Aí você vai cobrar. O prefeito Saulo disse para você que chegou quinta-feira, que está sobre a mesa dele, e ele me mostrou hoje, o convênio. Calma aí. Chegou na quinta. Mas o problema não foi de quinta para cá. Eu vim aqui, falei nesta casa, de situações que envolveram pessoas que me procuraram. Eu mesmo amarguei uma situação lá, pessoalmente, depois com familiares. Então, quer dizer, nós temos problema no Hospital Mais C, mas aí eu vou voltar à pergunta. O senhor falou que o senhor foi bem atendido. O senhor falou que a estrutura está boa. O que foi o problema? No médico. Falei com o prefeito hoje à tarde, vereador Márcio, do OPA. Nós temos uma estrutura nova. O senhor chegou lá, tinha um médico, o outro saiu para almoçar, era três horas, não tinha voltado, voltou às três. O problema está onde? Eu falei hoje para o prefeito Saulo. Eu digo, Saulo, o que eu não me conformo é que você está gastando. Você está gastando. Não é falta de recurso. ele não está deixando de investir. E a mesma coisa, Valdir, que começar a pegar o dinheiro que veio para o recapiamento, para o asfalto, e vocês irem lá e fazerem só matação. Está sendo gasto. Mas o serviço foi mal feito, o que não se aplica a vocês. Até então, e até onde sei, e o que conheço, não é muita coisa, está sendo bem feito. Quando eu questionei o material que estava sendo usado, eu me dei a resposta dizendo que não e que podia, que era daquela forma. Ótimo, que bom. Então, o que eu não me conformo, vereador Márcio, esse mês, ele até me falou, a quantidade de falta de médicos, descontada em folha, diante da sua manifestação, corta o médico, dá a conta para o médico. Daí nós estamos mortos e não temos nem as duas horas que ele vai lá atender. Daí ele não vai nem no domingo das oito ao meio-dia e sai para almoçar e volta às três. Daí ele não vai nem das oito ao meio-dia. Então, infelizmente, nós temos inúmeros problemas a serem resolvidos e, no tocante, ao profissional médico. Aquele dia que eu fui, que eu fiquei esperando, que esteve aqui, que era para fazer um exame, que foi encaminhado pelo PA, o médico chegou lá, não, não precisa, isso aqui é uma gripe, não sei do que lá, não precisa. Toma isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, mas eu acabei de tomar lá. Não, não, mas pode tomar de novo. Ele morre. Ah, superdosagem, ele vai embora, mais um. Aí, tal, no domingo de manhã, isso não sábado não, no domingo de manhã, voltamos ao PA. Daí o médico do PA, que tinha, ele não quis colocar no receituário, lá, para realizar o raio-x, exame tal, exame tal. Ele encaminhou, para ver o que era uma febre, eu falei outra vez, que não se sabia lá o motivo da febre, para tentar descobrir o porquê daquela febre. Aí você faz o exame, o que é o primeiro exame? Raio-x, urina, e sangue. São os três exames que ele teve. Mas ele não quis dizer para o médico o que tinha que fazer, só pediu para ver a febre oculta, acho que é. Que daí ele saberia. Ele disse, não, 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 isso aí é febre por causa da gripe, pode ir para casa, tome isso aqui. E minha esposa tinha acabado de tomar uma injeção lá no PA. Mas era para dar de novo a injeção. A mesma injeção. Não, mas eu também não tenho problema. Mas uma não faz mal. E na receita estava para tomar o remédio de novo. Aí está. No domingo de manhã, voltamos no PA. Só, infelizmente, o médico não quis realizar. Então, foi lá, fazer raio-x, tá, 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 tá. Chegou lá o que que era? Pneumonia dupla. Mas era só uma gripe. Era uma febre da gripe. Então, aí eu vou culpar quem? O Saulo? O Adhemar? A estrutura do PA? O Jonas Ramos, que está caindo aos pedaços? Não? Quem foi que me causou esse transtorno todo? Ou vai, ou volta e tudo mais? Então, são inúmeras situações, vereador Adriano, vereador Tessaro, ah, tem que dar uma resposta, tem que nos dar uma resposta. Eles sabem de tudo o que nós estamos falando aqui. Eles sabem de tudo o que nós estamos falando. Tá? Quando que nós vamos ter a resposta? agora, efetivamente, quando o prefeito Saulo fizer o convênio, nós temos que nos interar do que vai ser o convênio. Qual é o serviço que vai ser prestado? Hoje, existe um questionamento dos 180 mil por mês que o município repassava, e o prefeito Saulo honrou até o vencimento dele. O problema é que já venceu e não foi renovado, então aí também ele poderia ter feito alguma coisa. Ele também está sendo omisso e está cômodo na situação, porque faltava, ele pagou, se não me engano, cinco parcelas de 180, 900 mil. Tá? E isso terminou em maio, junho. E julho? E agosto? E estamos praticamente chegando no fim de setembro. Daí em julho, agosto, setembro, não precisa atender, deixa que mora tudo. Então, o prefeito Saulo também tem a sua parcela de culpa, sim, e deve rever, se ele não concordava com os 180 mil, de quanto que era o convênio que ele entende que é o correto e é o justo e é o que a população necessita. Porque ali, ele não podia dosar ou fiscalizar o que era feito com aqueles 180 mil. Tinham exames, tinham sobreavisos, e o Maicê não pode ir lá e dizer, não, aqui não tem médico porque o prefeito não está repassando o valor. Eles não podem fazer isso. E estavam fazendo. Estavam, estão fazendo. Então, existe culpa, sim. Existe culpa, sim. Do Maicê, existe culpa, sim, da administração. Mas esses problemas que estão ocorrendo, vereador Marcio, onde é que está o problema lá do da Morada Sol? A falta de médico. O município não deixou de contratar. Eu quero contratar 10 médicos. Tem 10 médicos para trabalhar no município? Tem 10 médicos que querem trabalhar no município? Mas eu tenho dinheiro, eu quero pagar os médicos para trabalhar. E eles querem trabalhar? Eles estão dispostos a trabalhar no município? E, vereador, eu não quero entrar numa discussão aqui, até para não expor o senhor e não me expor também, mas eu também fui cobrado na data de hoje, infelizmente, nós não conversamos, mas já que o senhor abordou, eu peço, se o senhor não se ofender e não me levar mal, que o senhor repita para mim o artigo 32, não sei qual parágrafo ali que o senhor fez a leitura, porque eu só peguei o fiscalizar e tem um outro termo. O senhor pode fazer a leitura para mim? Artigo 32, inciso 21, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Ok, muito obrigado, vereador. Então, veja bem, fiscalizar e controlar. Como é que eu, enquanto vereador, vou fiscalizar e controlar os atos da administração? Eu não tiro, vereador, a sua ânsia, a sua boa vontade, a sua dedicação, o seu empenho, mas nós somos restritos em muitas situações. O fato de nós termos garantido na lei orgânica o direito de fiscalizar e controlar, nós temos os meios cabíveis para isso. Por exemplo, eu tenho aqui o servidor Valdir, o servidor Valdir, já estou colocando o vereador aí, o servidor Valdir está recebendo muita hora extra. O que eu tenho que fazer? Um requerimento solicitando ao executivo que me repasse as horas extras. Eu posso utilizar um pedido de informação a respeito. O que eu não posso é chegar lá no RH, dá licença, meu nome é Rubiano, eu sou vereador do município, e eu gostaria de ver a pasta do servidor Valdir, que eu quero conferir as horas extras dele. Não, aqui os arquivos dos servidores, então eu vou abrir o arquivo e vou lá. Não que o senhor tenha feito isso, por favor, longe disso. eu, enquanto vereador, eu não posso. Eu já estava da outra vez que eu soube que não é a primeira vez que eles pedem para que o senhor se retire do pronto atendimento, já é a segunda vez. E eu achei que o senhor ia conversar comigo da outra vez, porque também eu fui procurado e por negligência não lhe procurei para falar para o senhor que, segundo o que eles falaram, a forma como eles falaram, não poderia. Agora o senhor diz, não, eu entrei e fui lá no coronavírus. Eu não sei se o senhor pediu licença, não sei se o senhor se identificou, se o senhor... Mas, o fato de eu ser vereador, lembra o vereador de um vereador que pegou o Vinícius Cofere? Eu sou vereador, não sei o quê, e o Vinícius meio falou umas coisas para ele, ele quis pescociar porque ele era vereador ou cidadão na rua lá. o vereador não estava errado no que ele estava falando, mas a forma como ele interpelou o servidor naquela ocasião não era o caso, o fato dele ser vereador e dele ter o direito de fiscalizar não dava o direito dele fazer o que ele fez e muito menos de desautorizar o servidor naquela situação. Então, aqui o senhor fala que não foi grosseria, que o senhor entende que não foi grosso, a forma um pouco como ele trataram, talvez também não deveria ter sido se tratado daquela forma, eu não quero entrar no mérito aqui no quem tem razão e quem não tem razão, mas eu gostaria sinceramente que nós pudéssemos sentar, discutir, ver o que realmente aconteceu e até onde o município estiver errado, eles devem responder pelos seus erros. E aonde se daqui um pouco segundo eles, o senhor, que nós possamos, o senhor, na sua cobrança, eu passei lá de tarde no PA, que lá está um caos, teve um rapaz que me ligou, ele foi às 11 horas da manhã no PA, ao meio dia encaminharam ele para o Maicê, às 5 horas da tarde ele me ligou, que ele não tinha sido atendido indo para fazer um ultrassom, com a filha dele, com a criança no colo, passando mal, do meio dia até as 5 horas, daí fizeram o ultrassom, não apareceu nada e foi solicitada uma tomografia, ou seja, a situação era grave, estamos falando de uma criança, estamos falando de prioridade, o senhor falou de uma senhora de 60 e poucos anos acompanhando um senhor, que devia ser um pouquinho mais velho que ela, pela forma como o senhor falou, na minha interpretação eu cheguei a essa conclusão, tem o estatuto do idoso que dá preferência para ele, que obriga a atenderem ele imediatamente, então, é um conjunto de erros, vereador, e que nós temos que identificar esses erros e infelizmente, vereador, os meios que nós temos de fiscalizar e controlar são os quais? Requerimento, indicação, pedido de informação, pedido de providências, o que nos engessa e que nos torna inoperantes perante a população, quem foi o vereador que foi lá e fincou a mão no resolvido um médico no Maicê? Houve amor? Houve amor? Foi lá e fincou a mão no escorso do cara lá dentro, entendeu? Ele estava errado, ele não devia ter batido no cara, mas todo mundo tinha vontade de bater naquele médico, todo mundo tinha vontade de entrar lá e fincar a mão no resolvido dele pela forma como ele tratava as pessoas pelo que ele fazia, entendeu? Mas, o Valmor não podia ter ido lá e ter feito isso, ainda mais dentro de um hospital particular, que não é da competência do vereador questionar aquilo, nós podemos falar, o vereador Tessaro está aqui desde o começo do ano, os cofrinhos o senhor deu uma acomodada, eu sei que o senhor não precisa falar do cofrinho, mas, está toda hora falando que não é correto, que não é justo, para que o cofrinho se nós não temos tendo retorno, tá? Mas, não nos impede de falar, de apontar, de tentar buscar um atendimento melhor à população, é particular? É particular, mas, será que nós não podemos apontar as falhas e auxiliar na melhoria do atendimento do hospital Maicê? Não é isso que foi nos apresentado pela equipe que hoje está à frente da administração do hospital? Não foi isso que eles nos apresentaram quando eles falaram dos débitos, dos valores e tudo mais? Então, nós podemos ser parceiros, nós podemos estar junto, mas nós precisamos ser ouvidos. Ah, o vereador fica só reclamando, lá fica só resmungando, não adianta nada. E na questão do PA, vereador, eu gostaria de conversar com o senhor em maneira alguma e jamais eu vou aqui usar da função, eu prefiro deixar a função, do que cercear o exercício da vereança de qualquer um dos senhores, porque é a minha forma de trabalhar e de agir, não é muito diferente do senhor, mas, infelizmente, a lei não nos permite essa forma de fiscalização. Ela nos dá o direito de fiscalizar, mas ela nos diz o como fiscalizar e isso nos impede. O senhor ir lá, conversar, sugerir, falar com o secretário, ok, eu que nem disse, eu não vou entrar no mérito, e isso eu vou conversar pessoalmente com o senhor, tá? Do que me falaram e a forma como o senhor fez, que também não sei até onde que é verdade e prefiro não comentar aqui e deixar para que a nossa conversa pessoalmente e aí, então, tomar o rumo da nossa, se é necessário, nos deslocarmos até o gabinete do prefeito, com o secretário, com o responsável do PA, e aí sim tome providência e cobre providência deles. O senhor está com a palavra. Eu estou no meu primeiro mandato, eu tenho muito a aprender ainda, estou aprendendo muito e concordo com as palavras do presidente. Imaginou, presidente, nessas demoras de resposta, nossas indicações, nossos requerimentos, eu chegar hoje e fazer um requerimento pedindo do atendimento, se o senhor visse como estava a situação ontem, eu sou calmo, eu sou bem tranquilo, eu entendo que o senhor é mais explosivo, eu acredito que o senhor tinha feito um barraco grande por você ver o sofrimento daquelas pessoas naquela situação. Então, quando eu decidi a sair candidato e vereador, eu não vou, eu quero fazer um trabalho diferente, eu quero, eu quero, eu citei antes, eu não quero fazer rolo com ninguém, eu não quero comprar briga com ninguém, eu quero somar, não importa se é A, B ou C, ou vermelho, ou amarelo, ou partido, eu quero ser parceiro. E nessas ligações que eu recebi e saindo do meu descanso, do meu domingo, que eu trabalho praticamente sete dias por semana em termos de câmera, no meu trabalho como DJ, na minha faculdade, no meu estúdio, que eu abandonei 90% dos meus clientes para estar atuando como vereador, era chegar lá, identificar o problema e entrar em contato com os responsáveis. Foi o que eu fiz, entrei em contato com a Cris, com o doutor Edmar, que me atenderam super bem e entraram em contato com as demais pessoas para estar resolvendo o problema e em nenhum momento, quero reforçar que eu fui mal educado com a atendente, me tratou super bem, como eu pedi licença para entrar também, cumprimentei as enfermeiras e só aconteceu esse caso com o doutor Cícero, que pediu para mim retirar que eu não poderia estar lá e daí volta a questão, já imaginou, eu chego lá, vejo aquela situação, viro as costas, amanhã eu vou fazer um requerimento na câmera pedindo a informação do que estava acontecendo ontem, daqui 60, 90, talvez um ano, eu não iria receber a resposta e o povo, eu venho cobrando desde janeiro, acho que todos nós lute pela saúde, os vereadores tem que lutar mais pela saúde, o povo precisa um pouco de uma saúde, precisa do básico para o sistema funcionar, a gente não tem o básico ainda, melhorou bastante, eu tenho que reconhecer há um trabalho árduo do prefeito, do vice-prefeito, do secretário, de médicos também, tem médicos bons, tem médicos ruins, de enfermeiros, de secretários, de atendentes, tem, está havendo um trabalho bacana, eu reconheço isso, mas também tem as falhas, e é onde que ontem o meu intuito de fazer essa visita, de estar conversando com as pessoas lá, é de estar descobrindo o que teria acontecido ontem, o fator que aconteceu ontem foi a saída do médico, pelo meu entendimento, horário de almoço, com a outra médica fazendo o procedimento, não sei quanto tempo levou, então ficou, acredito que uma hora e pouco sem atendimento dos médicos, onde acarretou toda essa confusão, e em nenhum momento fui lá para desrespeitar, obrigar com alguém, eu estou aqui para somar, repetindo novamente, seja A ou B, qualquer partido que for, não quero, não vim para fazer isso, e vamos conversar sim, eu, como disse, o primeiro mandato, eu tenho mais vontade do que informação, mas um dia eu vou equilibrar isso, e vamos conversar, vamos sentar sim, e debater sobre o assunto, seria isso, muito obrigado. Até, vereador, para deixar claro, eu sei que não é do seu perfil, o senhor sempre foi muito educado, e busca ser muito educado, e gentil nas suas ações, então, por isso que eu falei, o senhor tem se dedicado, em especial a área da saúde, mas, hoje, no encontro que eu tive com o prefeito, à tarde, eu comentei do caso da Morada do Sol, e falei, por que os problemas ocorrem? Por causa do descaso, do executivo para com o legislativo, se houvesse a resposta, da indicação do vereador Márcio, do dia 4 de abril, não teria o transtorno que tivemos, domingo recebi uma mensagem, que os médicos cubanos, chegaram em Brasília, já, tudo bem, que ali teve o transtorno, lá do furacão, e coisa errada e tal, mas, se tivesse vindo a resposta, lá da sua indicação, de que a médica, que era cubana, que viajou, que estava lá, não precisava falar do furacão, nem sabia, que ia acontecer o furacão, mas nós tínhamos o que falar, para a população, mesmo que não aceite, mas, era o que tinha acontecido, agora nós não sabemos, não temos resposta, não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, aí ocorre situações como as de ontem, só que eu vejo, vereador, que nós não podemos deixar essa situação dessa forma, devemos sim, buscar, utilizando daquilo que nós temos em mãos, para evitar, que usem de nós, e que nós ainda sejamos os errados, que é o que eles estão tentando fazer parecer, vereador Adriano, senhor presidente, eu, eu nunca fui de briga, mas também não queira me ver, não queira me ver no meio de uma dela, porque, eu tenho frequentado alguns postos de saúde também, e às vezes você frequenta com frequência, você está achado, e veio chato de novo, e veio sarna, e veio implicante, a gente, eu tenho feito, o vereador Márcio, fez uma questão que, com certeza, ele vai, não vai repetir, eu tenho certeza, ele vai, como eu também, a gente está estudando e vendo os processos, como que funciona, parabenizo pelas atitudes, é dessa forma que a gente tem que agir, e eu tenho agido também, mas, como é que a gente vai agir diante de um fato desse, a vontade que a gente tem, é como eu falei, é pegar a pessoa ali, dar um safanão, porque a gente quer uma solução, quer uma resposta, quer, ainda mais assim, quando você envolve um parente, um filho, qualquer pessoa, para mim, que se envolver, para mim é importante, mas, isso mexe com o teu ego, com o teu coração, vamos dizer, é complicado, senhor presidente, então, eu, de todas as maneiras, vou tentar fazer o meu papel, da melhor forma possível, para ajudar a população, e tenho certeza que cada um dos senhores também, e sempre buscando o melhor para a população, seria isso, senhor presidente. Vereador Tessar. Senhor presidente, a questão do mais ser, bem rapidinho, isso aí foi criticado no começo, que desde o começo, nós viemos cobrando isso, não é, presidente, e disse que eu peguei muito pesado, que eu critico muito, a questão, não adianta você ter mil leitos e não ter médico, hoje, continua a mesma coisa, com leito, sem leito, está faltando cada vez mais os médicos, então, a indignação da gente é isso, mas, mas, eu queria só agradecer, o Valdir, e o pessoal da infraestrutura, pela rapidez, que atenderam o nosso pedido, da presidente, do lado da câmara, aquela tubulação aí, onde que foram rápido e eficaz, e ficou muito bem feito, vamos esperar chover agora, para ver o resultado, mas, creio que vai dar certo, pela maneira que foi feito, seria isso, presidente, obrigado. Solicito ao segundo secretário, que nos informe a matéria da ordem do dia, da presente sessão. Senhor presidente, nós temos para a primeira discussão, e primeira votação, uma proposta da emenda, a lei orgânica do município de Caçador, número 02, barra 2017, que dá nova redação, aos incisos 1, 2 e 3, do artigo 142, da lei orgânica do município de Caçador, da autoria dos vereadores, Antônio, Adriano, Amarildo, Cleoni, e Macir, Elvis. Então, esse projeto foi encaminhado, para a comissão, Constituição, Justiça e Redação, que manifestou-se pela aprovação, da presente propositura, seguindo também o mesmo ritmo, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, também opinou pela aprovação, e o parecer jurídico também opinou pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei que acaba de ser lido. Só para reforçar, esse projeto de lei já está em segunda votação, ele já tramitou nas comissões, como foi lido agora pelo segundo secretário, já foi aprovado, aí existe a exigência que, para a alteração da lei orgânica, o interstício de 10 dias, motivo pelo qual está retornando hoje, e o objetivo principal é a alteração, o quê? Do prazo da LDO no primeiro exercício, que era aquele conflito que existia com a data do PPA. Então, hoje é só a segunda votação, já tendo sido aprovada em primeira votação, pela unanimidade dos senhores vereadores. E, mais anos que o título, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permanecem como estão. Está aprovado. Projeto de Lei Complementar 020, barra 2017, da Autoria do Prefeito Municipal, que tem o objetivo de alteração e revogação dos dispositivos da Lei nº 54, barra 1983, que instituiu o novo Código Tributário do Município de Caçador. Também, Sr. Presidente, as comissões de legislação e justiça manifestou pela aprovação, seguindo o mesmo trânsito, a Comissão de Finanças, Fortamento e Contas do Município, também opinou pela aprovação, e também tem o parecer jurídico tanto da contabilidade desta casa como da assessoria jurídica, que manifestaram pela aprovação do projeto, tendo a vista que o projeto é legal, é constitucional e obedece a norma legislativa. Em discussão, o projeto de lei que acaba de ser lido. Com a palavra, o vereador Clonin. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras de lei, demais pessoas que prejudicam a sessão. Conforme a gente já tinha comentado em sessão anterior, esse projeto de lei é uma adequação à lei federal que teve uma alteração pela lei federal 157, 2016, que o município tem um prazo de adequação até dezembro deste ano, onde trata sobre algumas alterações que devem ser feitas no Código Tributário Municipal face a essa legislação federal, conforme eu já tinha comentado anteriormente. Então, alguns destaques na exposição de motivo desse projeto, que a nova lei complementar, ela solucionou algumas omissões decorrentes da lei complementar 116, 2003. Com a edição da lei complementar 157, 2016, ficou definida uma alíquota mínima de ISSQN, de 2%, sobre preço e serviço, impedindo que os municípios brasileiros pratiquem alíquotas inferiores a esta, coibindo a instauração da chamada guerra fiscal entre os municípios, com o objetivo de atrair empreendimento para o seu território, com prática de alíquotas menores para o ISSQN. Também, uma das situações que a lei complementar federal aborda é que o ISSQN, ele não poderá mais ser objeto da concessão de isenções. Algumas funções, algumas prestações de serviços foram incluídas na lei municipal que não continha, e também tratou sobre a questão dos leasing, contrato de leasing, arredamento mercantil, o cartão de crédito, que, a partir do ano que vem, o imposto será para o município onde teve o tomador de serviço, e, antigamente, facilitava quem era o prestador de serviço. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Ninguém mais vai discutir. Não coloque em votação. Os vereadores que concordam com sua redação permanecem como estão. Está aprovado. Temos, para a primeira discussão, a primeira votação, o projeto de lei complementar 021, que institui o programa de parcelamento incentivado do município de Caçador, PPI Barro 2017, autoria do prefeito municipal. Esse projeto, então, foi encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça, que manifestou pela aprovação do mesmo, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contos do município, também emitiu o parecer pela sua aprovação. O parecer jurídico também opinou pela aprovação. Esse projeto, na verdade, é o objetivo de dispensar do pagamento de juros e multas por contribuir no devedor do município de Caçador. Está em discussão o projeto de lei que acaba de ser lido. Com a palavra o vereador Cloninho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores de lei e demais pessoas que prestigiam a secessão. Já veicula na imprensa local a questão do PPI, que é Programa de Parcelamento Incentivado. Tivemos uma novidade, antes era o Refis, mudou de PPI para Refis. Quero dizer que, particularmente, por parte desta cidadã, não sou simpática muito à proposta, mas ante a situação fática que o município vive, constitui-se uma alternativa para resolver a situação. E aí, passo também a ler alguns trechos da exposição dos motivos, onde diz que o Programa de Parcelamento Incentivado é uma modalidade de parcelamento extraordinária de crédito tributário, em que é facultado ao contribuinte aderir o programa dentro do prazo determinado. Nesta modalidade de parcelamento, abrange créditos tributários e não tributários, cultos dos fatos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2016. E o sujeito passivo aderir ao programa tem direito à remissão de juros e multa, conforme previsto no artigo 6º, que é a questão dos 90% a 20%. Infelizmente, o que podemos dizer? É uma medida da administração pública que diz que, ao encerrar o exercício de 2016, a Secretaria Municipal da Fazenda encaminhou o relatório no qual a dívida ativa tributária e não tributária do município de Caçador, abrangendo de 87 a 2016, totalizava R$ 29.010.816,17. Esse é o recurso que entra neste refis. Então, o que percebemos? Ele é desestimulante, porque aquele que paga em dia, os impostos, tudo acaba sendo prejudicado, mas é uma medida administrativa, até porque vemos como expressivo é o valor de que hoje não aportou aos cofres públicos para investimento no município. Então, eu quero dizer às vossas excelências que não tem outra alternativa a não ser aprovar com o intuito de que o município possa captar esses recursos e isso ser investido face a tantas necessidades do município, já mencionado até mesmo nessa sessão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Macir. Senhor presidente, manifestando referente a esse projeto, eu vejo, sim, que é uma medida necessária do município a se fazer e muitas pessoas que não pagaram em dia, muitas vezes é porque tiveram problemas financeiros na sua vida, ou de desemprego, ou de algum fator. Ninguém não paga porque não quer pagar, eu vejo. Então, eu sou totalmente favorável a isso e eu vejo que é um meio das pessoas se regularizarem, além de, sim, de se regularizarem com o município, o município também vai ter uma injeção de dinheiro para se fazerem mais obras. Então, eu vejo, assim, já me coloco favorável, eu fiz, e eu vejo que é de uma grande importância, sim, para que os munícipes se regularizem agora nesse período aí, onde será possível. possível, porque eu vejo, assim, tem muitas pessoas que já estão entrando quase em dívida ativa, daqui a pouco perdendo sua residência, o seu imóvel, então seria uma maneira aí de regularizar. Isso aí, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo também com o projeto, é uma faculta, a administração mandar um projeto desse. O que me preocupa também, como diz a vereadora, é que muitas pessoas boas que levam as suas contas em dia, seus impostos em dia, acabam fazendo as coisas e não se beneficiando. E, infelizmente, muitos contribuintes já se acostumaram com essa prática do refins e agora o PPI, e não pagam suas contas em dia, os seus impostos, e ficam esperando um programa como esse que nós estamos aprovando agora. Mas é, sou de acordo com o projeto, presidente. Com a palavra o vereador Tessaro. Senhor presidente, senhores vereadores, também concordo com o refis, porque o funcionário está bastante cobrado sobre isso aí, presidente, mas só que os devedores também têm que se atualizar, porque às vezes eles cobram de nós para fazer o refisco do executivo e chega na hora de ir um paco, e daí esperam para o outro ano e vão esperando. Então, a dívida é bastante grande dos munícipes, e, então, seria o prefeito estar se esforçando, o executivo, nós estamos praticamente aprovando a lei para o refis, só que a população também tem que, esses que têm a dívida, tem que ir se dirigir à prefeitura para fazer esse acerto. Seria assim, o presidente. Ninguém mais, senhores, discutindo. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam com sua redação, pelo menos como estão. Está aprovado. Nós temos também o projeto de resolução 02-2017, de autoria da mesa diretora, que dá a nova redação aos incisos 1, 2 e 3, do artigo 171 da resolução número 4, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal do Caçador. Esse projeto, então, inicialmente, foi encaminhado para aparecer na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que opinou pela sua aprovação. Então, senhores, presidente, nós votamos agora naquela emenda da lei orgânica. Esse projeto também se refere-se à lei do plano plurianual, à lei de orçamentares e à lei orçamentária do município. Eu estou alterando os prazos de encaminhamento a esta casa para serem apreciados. E também como o término. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Ninguém já não discuti-lo. Coloco em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, a seguir passo a leitura dos requerimentos para a única votação. O de número 097-2017, do vereador Adriano Pares, PSDB, requerendo que se oficie ao senhor Carlos Alberto Balvede, diretor-superintendente da empresa 5SA Indústria e Comércio, parabenizando-o pela passagem dos 74 anos de existência da empresa, estendendo os cumprimentos a todos os funcionários e colaboradores. Fundada em 14 de nove de 1943, é uma das principais empresas atuantes no mercado madeireiro da nossa região. Está definido o requerimento. O requerimento de número 098-2017, do vereador Jair Paulo Fernandes, PSDB, requerendo que se oficie às famílias de Andrius, Lee Edson, Cordeiro Lins e de Janete Varela, apresentando condolências pelo falecimento dos mesmos ocorrido nos dias 15 e 16 de setembro de 2017, respectivamente. Está definido. Requerimento de número 099, dos vereadores Márcio José Farrapo, PMDB, Amarildo Tessaro, PSDB, requerendo que se oficie ao senhor Josimar de Abreu, diretor da Guarda Municipal, e a senhora Josete Maria de Lemos Estrovispe, acho que é Estrovispe, né? Secretária Municipal de Educação, parabenizando-os pela abertura da Semana do Trânsito e pela entrega dos certificados aos alunos do projeto Minha Escola faz a diferença no trânsito ocorrido no dia de hoje. Está definido. O requerimento de número 100, dos vereadores Márcio José Farrapo, PMDB, e Paulo César Jarchel, PMDB, requerendo, com base no parágrafo único do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, que se oficie à irmã Elisabeth Fátima de Lima, diretora-geral do Hospital Maicé, solicitando informações a respeito dos seguintes itens, sobre possíveis atrasos nos pagamentos dos funcionários, em caso afirmativo de quantos funcionários os pagamentos encontram-se atrasados, e há quanto tempo vem ocorrendo o atraso. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Com a palavra o vereador Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só consigo fazer uma sugestão, se não for possível nesse, quem sabe em nome de todos os vereadores, um outro documento, a gente solicite, até para tirar um pouco essa nuvem que está em cima, não, o Maicé, não sei o quê, até porque a gente sabe que o governo do Estado tem um passivo de quase 500, 600 milhões de reais em atraso em alguns lugares. semana passada, o secretário de Saúde estava aqui dentro, aqui do lado, dando depoimento para a RBS, agora que não deu de nome, outra empresa de TV lá, dizendo que ele não sabia da dívida, que ele não sabe onde está, que está na Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Fazenda disse que não sabia. Então, para resumir assim, ser bem sintético, se os autores permitirem, anexar esse pedido, esse requerimento, que se encaminhe, porque a gente não pode pedir algumas coisas para o Maicé, porque não nos cabe fazer isso, mas a gente pode pedir, por exemplo, para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, nos informar quanto por mês, por exemplo, que a Prefeitura passa para o Maicé, quanto que vem do Estado, ou quanto que é verba federal direta, quanto que vem do Estado, se esses pagamentos estão em dia ou não estão, e nesse convênio o que está previsto, por exemplo, a Prefeitura paga para o Maicé, para quê? Por que ela paga para o Maicé? Ela paga 100 mil por mês, 200 mil, eu não sei, não olhei os balanceios da saúde. Ela paga 200 mil para o Maicé fazer o quê? E o Maicé presta contas para a Prefeitura, foi um raio-x, foi não sei o quê, porque a tabela SUS é uma desgraça. Se você olhar a tabela SUS, dá vontade de chorar. Tem procedimento a 10 reais. É mais barato que um x-salado, e é um procedimento complexo. Então, a tabela SUS também é uma piada. Então, talvez reformar, se os autores permitirem isso, não, a gente faz outro, solicitando para o município, para o Estado, o que é repassado, e a prestação de contas desses valores. No mais, eu penso que a gente não tem poder para interferir. Eu não sei se for uma cortesia do próximo hospital, dizendo, ó, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Porque aí fica claro, fica claro para não ficar aquele, joga a culpa em um, joga a culpa em outro. Não sabe se a Prefeitura repassou o valor, se o governo do Estado repassou. Lembrando que o governo do Estado está com passivo de quase 600 milhões na área da saúde. Com a palavra, vereador Márcio. Vereador Marcos, de acordo com a sugestão, podemos fazer em nome de todos os vereadores e anexar os pedidos a mais. E, justificando o pedido de informação, algumas pessoas vieram até mim e falaram, ó, tem médicos com quatro meses de salário atrasado, tem médicos que têm para receber 400 mil, tem médico que financiou, pegou empréstimo do banco para cobrir as contas do mês porque não está recebendo. Então, às vezes, um pouco, não estou falando que é isso, mas como que uma pessoa vai trabalhar motivada, vai ir trabalhar, cumprir o seu horário certinho, se ela não recebe por isso também, né? Como o vereador Marcos citou, pode ser um, não foi agrado, uma boa ação do hospital, se quiser responder esse requerimento, né? Isso. Com este pedido de informação, eu espero que tenha boa vontade da parte deles também, e para a gente estar sabendo realmente o que está acontecendo. Então, justamente por isso, esse requerimento, esse pedido de informação, para a gente entender realmente o que está acontecendo, se é médico, se é falta de salário, o que é, se é falta de repasse, seria isso. Muito obrigado. Eu gostaria de sugerir aos vereadores, com todo o respeito, que fosse reanalisado esse requerimento, que fosse mudado o corpo dele, até com base na própria fundamentação utilizada pelos senhores, numa nota de rodapé, se referindo ao artigo 64 da lei orgânica. Porque aqui ele fala no tocante a prestação de contas, referente aos valores repassados a, Então, veja bem, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencia, ministro de dinheiro, bens e valores públicos, quais o município responda, ou que em nome desta, assuma obrigações na natureza pecuniária. Então, aí vem a calhar o que o vereador Marcos falou. Quanto o município está repassando? O que está sendo gasto com esses valores? O que eu, por exemplo, sei de um desses profissionais, quem sabe seja o mesmo que o senhor tomou conhecimento, que o hospital estaria devendo 400 mil para ele. Até onde eu sei, são recursos do governo federal decorrentes de cirurgias feitas por esse profissional via SUS. Certo? Que já não é da nossa competência. Então, eu sugiro, mas vou respeitar o procedimento dos senhores e do plenário, que é soberano, para que nós retirem, analisem e façam o pedido nos moldes comentados pelo vereador Marcos e que, nesse momento, estou sugerindo. Mas vou respeitar o posicionamento do senhor e do vereador Paulo Jarcho, no tocante a retirada e uma reanálise para apresentação na data de amanhã. De acordo. Eu estou de acordo, presidente. Então, está retirado o requerimento para amanhã nós reanalisarmos e, se entender que deve permanecer dessa forma, vem a plenária e o plenário é soberano e decido. Também, para a única votação, o pedido de providência 022-2017, do vereador Adriano Pares, PSDB, requerendo que seja encaminhado à irmã Elisabeth de Fátima Lima, diretora-geral do Hospital Maisé, o seguinte pedido de providência. disponibilizar uma relação contendo o número de médicos que estão atuando no Hospital Maisé, constando as áreas de especialização, setores de atuação e suas respectivas escalas de trabalho. Está em discussão o pedido que acaba de ser lido. Só sugiro ao vereador Adriano para que nós passamos esse pedido, em vez de pedido de providência, para um pedido de informação. Que ele seja votado como pedido de informação. Se o senhor estiver de acordo, ninguém mais já não discuti. De acordo, presidente. Ninguém mais já não discuti-lo. Coloque em votação. Os vereadores que concordam com sua redação, mudando de pedido de providência para pedido de informação, permaneçam como estão. Está aprovado. A seguir, a leitura das indicações também para a única votação. A número 492, a 494, do vereador Jair Paulo Fernandes, PSDB, indicando que se determine respectivamente. A. Ao IPUC e a Guarda Municipal que façam estudo de viabilidade técnica para implantação de faixas de travessia de pedestres no cruzamento das ruas José Giopo com Emília Giopo, Brasil, bairro Giopo, conforme fotos em anexo. A. B. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, que providencia o conserto da tubulação de águas pluviais na rua São Paulo, mais precisamente em frente à residência de número 70, bairro DR, conforme as fotos em anexo. E. A. C. Ao IPUC e a Guarda Municipal que procedam melhorias na sinalização horizontal e vertical no trevo de acesso ao aeroporto na rodovia Engenheiro Lourenço Fauro, conforme as fotos em anexo. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Sr. Presidente, vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, essa primeira indicação é pedido à população. Na esquina tem uma igreja, um grande movimento de pessoas, uma travessia, então a gente viu que é importante, estamos fazendo essa indicação. A segunda indicação, entramos em contato hoje com a Kazan, como vocês podem ver ali, tem os cavaletes da Kazan. Ela iniciou esse conserto, mas percebeu que não era vazamento de água, e sim esgoto, ou outra água que é de competência, segundo eles, da Secretaria da Infraestrutura, da Municipalidade. Então, pedimos para o secretário Ricardo, em um ato negro, que sempre nos atenderam muito bem, urgência nesse conserto. E a terceira indicação, o trevo do aeroporto, todos sabem que o fluxo é enorme, e a pintura vai com certeza dar uma maior visibilidade e maior segurança aos mesmos, aos que trafegam nesse local. Seria isso, muito obrigado. Ninguém mais não discuti-las, coloquem votação. Os vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Estão aprovados. A indicação de número 495-2017, do vereador Paulo César Jaxe, o PMDB, indicando que se determina a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que providencie a pavimentação asfáltica na rua Milton Antônio Mariani, no bairro Rancho Fundo, conforme as fotos em anexo. Em discussão, a indicação que acaba de ser lida. Ninguém já não discuti-la, coloquem votação. Os vereadores concordam com sua redação, permanecem como estão. Está aprovado. As indicações de número 496-498-2017, do vereador Neri Vezaro, PMDB, indicando respectivamente que a interceda junto aos representantes responsáveis do governo federal para que o município possa adquirir a área e o imóvel localizado na rua Panamá, número 209, no bairro Reunidas, o espaço destinado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA em Caçador. Foi inaugurado em 1987 e desativado no ano de 2010, conforme fotos em anexo. A B, que determina o Aipu, que é a Guarda Municipal, que faça um estudo de viabilidade técnica para a edificação de uma faixa elevada de pedestres e rebaixamento de guia, entre parênteses, meio-fio, adequado aos cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção que ali transitam. Na rua José Giopo, mais especificamente, entre a pista olímpica Casa Lar São José e Centro Dia, no bairro Giopo, conforme as fotos em anexo. E a C, que determina a Guarda Municipal e o Aipu, que faça um estudo de viabilidade técnica para a edificação de uma faixa elevada de pedestres, no cruzamento das ruas Cid Gonzaga e Francisco Corrêa de Mello, no bairro Belo, conforme as fotos em anexo. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Com a palavra o seu autor. Senhor presidente, seus vereadores, só comentando rapidamente, a indicação de 496, com relação ao prédio público no Ibama, que já há uns dois, três anos já não existe mais, está lá em Porto União, mas aquele imóvel está se deteriorando lá e, visto que a nossa municipalidade paga vários aluguéis pela cidade, então era de... Se não me engano, já tem um pedido da municipalidade já na administração passada, mas para saber a que pé está e se, por que não, se viabiliza o empréstimo, a cedência desse imóvel para a administração municipal. A segunda, a 497, diz respeito lá a casa-lar, principalmente o lar do idoso, a pedido dos profissionais e também dos estagiários que fazem o trabalho lá com aquele pessoal que ali mora. Principalmente quando se direciona uma pista olímpica, que é o espaço onde levam para fazer passeio, para fazer exercício e assim por diante. E é difícil de atravessar ali aquela rua, segundo eles, principalmente porque tem vários cadeirantes ali, tanto na parte do idoso, como naquela parte de onde tem a casa-lar ali. Então é o pedido mais desses estagiários e também dos profissionais. Também não existe ali uma passagem para cadeirante. no meio fio é seco, com altura, e principalmente quando tem que fazer com uma certa pressa, é difícil ali de, graças a Deus, até hoje não acontecer um acidente. E na CID Gonzaga, ali o pessoal pede também uma faixa elevada e quem sabe um reestudo para que essa faixa elevada seja mais próxima ali à refrigeração Kachinsk, que principalmente para evitar aí problemas de excesso de velocidade e consequentemente acidentes. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jair. Sr. Presidente, vereadores, vereadores e demais pessoas que nos acompanham, aproveitando o gancho, a indicação, voltando ao assunto das faixas elevadas, eu fiz uma indicação a pedido da população na rua José Giopo, José Giopo, não, Emília Giopo Brasil, onde tem a clínica, lá de Seicó, a população há muito tempo está pedindo faixa elevada. já tem um abaixo-assinado do ano passado, o pessoal que foi mandado na ouvidoria, e entramos em contato hoje com o IPUC e nos informaram que faixa elevada, lombada, só em últimos casos, o pessoal tem que se conscientizar na velocidade. Mas então vamos tirar todas as faixas elevadas e lombadas da cidade e vamos fazer um trabalho, esse investimento em faixas elevadas e lombadas, vamos investir em publicidade, vamos investir isso em conscientização, se isso resolver, eu acredito que não, e ali comporta muito bem uma faixa elevada, tem a clínica de Olho Seicó, tem a escola, bem próximo também, o movimento é grande, a velocidade é muito grande aqui no local. Então seria isso o meu comentário, muito obrigado. Ninguém mais já nos cutilas, coloque em votação, os vereadores concordam com suas redações para a menaça como estão. Estão aprovados. A indicação do número 493, do vereador Amarildo Tessaro, PSDB, indicando que se determine ao IPUC e à Guarda Municipal, que efetue um estudo de viabilidade técnica para alteração do trânsito na rua José Boatê, centro, para que a mesma volta e a ser via de mão dupla, conforme foto em anexo. Em discussão, a indicação que acaba de ser lida. Ninguém já nos cutilas, coloque em votação. Os vereadores, desculpa, vereador Marcio. Marcos. Sr. Presidente, só resgatar um pouco do que a gente conversou na palavra livre, também nessa questão do trânsito. Segundo a Lei 5.194, 1966, que regulamentava os engenheiros e os arquitetos, até a edição da Lei 12.378, de 2010, que aí separa, cria o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que hoje não faz mais parte do CREA, então isso é uma... a população até hoje não entendeu direito, então os arquitetos hoje estão fora do CREA pela Lei 12.378. Então, é uma das competências parciais dos engenheiros, por exemplo, civis, e também, principalmente, da questão dos arquitetos, o planejamento urbano, e com isso, indica o trânsito, indica a mobilidade, a circulação, etc. Então, nós temos os nossos quadros profissionais habilitados, pelo menos teoricamente habilitados, para planejar o trânsito e para discutir o trânsito. Mas o planejamento, às vezes, do técnico pode não ser o planejamento do político, ou seja, por isso a gente faz um equilíbrio, porque às vezes os moradores daquela via, os comerciantes daquela via, querem de um jeito, o que acaba criando um atrapalho para o trânsito. Aí, se você vai pelo técnico, será de outro. Mas nós temos o IPUC, e pela lei, o IPUC está habilitado a discutir, a trabalhar a questão do trânsito, a lei 12.378 e a resolução 024-051, que vai dizer o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer em relação ao trânsito. Fazer um resgate rápido, a questão da rua Henrique do Tedesco, que corta o Senai, aquilo virou uma avenida. Nós tivemos lá na quinta, sexta-feira, o mundo do Senai, a direção do Senai está de parabéns. Eu me criei naquela comunidade ali. Então, aquilo virou uma avenida. Aquela rua, a Henrique do Tedesco, ela tem um histórico de mais ou menos uns 14 óbitos nesses últimos 30 anos. Acidentes em cima de acidentes. Então, foi solicitado ali, claro, a lei diz, não, não pode fazer lombado na subida, eu até entendo, mas hoje, a Henrique do Tedesco virou uma avenida. então você tem ali um grande fluxo lá em cima, começando no entroncamento daquele morcego que é aquele elevado, que até hoje não entendi, o que é aquilo, que é o morcego, só atrapalhou todo o trânsito. Você vai daqui a Foz do Iguaçu, acho que tem um elevado, o caçador tem dois. Então, começa lá no morcegão e vem. aí você tem ali a fruteira, a esquina ali do turco, que é da Cleoni, não da velhadora, da Cleoni, a moça que vende lá. Você tem o edifício na frente, você tem o Senai, você tem os entroncamentos de várias vias ali e você tem agora no sopé lá da Henrique do Tedesco, você tem um edifício novo, acho que é o Cristo Redentor ali. Cristo Rei. E Cristo Rei, isso, que está começando aos habitantes ali, os moradores se mudarem, se localizarem ali. Nesses entroncamentos, você tem saída do Senai, saída das empresas, saída da Viposa, agora você tem novamente ali o que aumentou o fluxo do bairro Berga, a questão da UPA, do PA, que era para ser uma UPA, depois não foi. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, você tem a Viposa, o fluxo. Então, a Henrique do Tedesco virou uma avenida congestionada e precisa de solução. E o nosso grande medo, depois, se aconteceu algum acidente mais grave, semana passada aconteceu um acidente ali, teve problemas, é que você não tem controle, tem que ter um controle. A lei diz que não pode, bom, a lei diz que não pode, a lei também diz que não pode descer aquilo ali a 80 por hora. E os caras descem, sobe, se atravessa. Então, lembrar que tem lugares que são mais traumáticos que os outros, depois acontece alguma coisa, ficamos nós, por mais que aqui a gente fale, indique, a gente fica perante a comunidade como omisso e bandido. Se perder uma vida ali enquanto nós estivermos aqui no mandato, a culpa é nossa também. É do prefeito, mas também é nossa. Então, a gente tem que cobrar. Não só ali, a cidade tem vários pontos de estrangulamento, mas a Riqueta Tedesco virou uma avenida complexa, o fluxo do Tedesco, do Bom Sucesso, da Vereda, você tem a Viposa ali, você tem um conjunto de aparelhos urbanos ali que transformou aquela via em uma via arterial importante. Então, deixar esse registro. Com a palavra, vereador Mocir. Senhor Presidente, eu concordo com as palavras do vereador Marcos e penso que, principalmente ali na saída do Senai, quem ficar ali olhando se assusta, porque exatamente como não pode lombada na subida, também não pode as pessoas, até te digo, vereador, mais do que 80 por hora as pessoas descem ali. E daqui a pouco dá um acidente fatal ali e daí coloca que os vereadores são omissos. E daí também tem a lei que é o seguinte, na subida não pode por causa dos caminhões, mas nós temos a rua Henrique e o Júlio Berger também, que seria uma opção daqui a pouco, pelo estudo técnico, que se fizesse a lombada ali e fizesse os caminhões e se subirem lá pela Henrique e o Júlio Berger. Eu acredito que, como ele fala, não sou o técnico, mas a gente está visualizando ali que sim, vai acontecer acidentes graves ali se não se colocar uma lombada ali naquela via. Seria, senhor presidente, obrigado. E será que nós temos tempo para fazer um trabalho de conscientização? Que é a situação? Não é isso que você pretende? Obviamente que com a chegada do são engenheiro de tráfego já pode começar alguma coisa, mas não dá. Nós vivemos até hoje sem ele e tem que se tomar providência. E, infelizmente, o que hoje amenizaria o problema são as faixas elevadas e as lombadas com o custo mais baixo. Ou, talvez até, a sugestão já dada anteriormente, quatro radares de mão e aí você vai fazer o trabalho de conscientização. A hora que o cidadão tiver quatro, cinco, seis multas, daí ele vai perder a carteira, daí, quem sabe, ele venha a se conscientizar. E o município vai poder, de repente, arrumar recursos para arrumar as cento e sessenta e poucas lombadas e faixas elevadas irregulares do município. Ninguém mais já não discuti-la, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação e permanência como estão. Está aprovada. E a indicação de número 500 do vereador Márcio José Farrapo, PMDB, indicando que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencia a confecção de tubulação de águas pluviais e desgoto que corre a céu aberto na rua Embuia, no bairro Aéroporto. Em discussão, a indicação que acaba ser lida. Com a palavra o seu autor. O motivo dessa indicação é a procura dos moradores da rua, como a gente conversou, senhor presidente. E eu pedi até o auxílio de como a gente poderia estar levando a informação para esse pessoal para eles estarem tirando água da rua. Você citou até um buraco sem o fundo. Sumidouro. Isso, sumidouro para a água. Mas isso ia acarretar problemas mais além. Então, acredito que a saída realmente seja a rede de esgoto. Porque essas pessoas, não só dessa rua, pelo que chegou para mim, várias pessoas estão sendo notificadas e multadas porque está indo a água para a rua, mas não tem a rede de esgoto. Então, que se a prefeitura tomar uma previdência e busque uma saída junto a essas pessoas, de estar resolvendo esse problema que vai dar muito o que falar ainda. Vai dar muita discussão com certeza. Seria isso. Muito obrigado. Na realidade, as pessoas estão sendo autuadas a providenciar as suas fossas e filtros e não tem a rede de água. Nós, aqui em Caçadora, só temos um bairro que tem ela efetivamente concretizada, a rede de esgoto, que é o Mutirão, o Luiz Quimarães, com a estação de tratamento. No Santa Terezinha, nós temos toda a rede feita, mas acaba desembocando no córrego que ficou de ser bombeado a mesma estação de tratamento. Então, na realidade, hoje se utiliza no município a rede de água pluvial para se colocar, se lançar então o decorrente dos filtros e é uma obrigação do município em providenciar. Então, já que o município está exigindo que se as pessoas providenciem suas fossas e seus filtros, então, que providenciem a rede de água pluvial para que eles possam fazer as ligações. É mais do que justo a sua indicação, vereador. Ninguém mais já não discutiu-la. Coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação e permanecem como estão. Está aprovada. Com a palavra, vereadora Clonin. Senhor presidente, senhores vereadores, devido a estarmos no horário regimental, senhor presidente, eu quero me justificar perante vossa excelência e pessoas que prestigiam essa sessão que eu me afastei para atender o telefone, porque o meu sogro, quarta-feira, faz 94 anos e hoje foi submetido a uma cirurgia bastante complicada e ele tem 48 horas de risco. e como o médico é meu amigo, ele estava ligando e, infelizmente, a gente sempre pensa em notícia ruim, felizmente parece que está tudo bem e pelo fato de eu ter perdido minha mãe em 30 dias, eu acabei me retirando para atender o telefone. Então, eu peço desculpa a vocês, mas, infelizmente, eu tinha que atender, mas, graças a Deus, ainda estamos no... Bem, obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereadora, a sua informação. Senhores vereadores, senhoras e senhores, agradeço a presença dos visitantes e imprensa e convoco os nobres pares para a próxima sessão ordinária, amanhã, dia 18, à hora regimental, com a ordem do dia que será anunciada pelo vice-presidente. Expedientes, segundo a avaliação dos projetos de leis complementares, números 020 e 021-2017 e palavra livre. Está encerrada a presente sessão.